Se não fosse a balsa lá, tem que estar passando em balsa, em bote, eu vinha caminhar nessa praia aqui, ó. Lá tem outro casal lá se amando lá em cima, não é, ó. Olha aqui onde é que eles escolhem pra se amarem lá. Que coisa mais ruim isso aí, cara. Ali é um casal mesmo, é um homem e uma mulher. Velhos tempos, belos dias, né? Foi, Tony, foi! Olha e te acalma, eu sei que tu já tivesse a tua época também. Não, eu tô na minha época, tô vivo, né? Mas já fosse jovem também, né? Já fosse jovem também, né? Pois é, sonho trilha, vou até onde ia acabar essa bateria da câmera, né? A motinha aqui, a gasolina nem mexe. É uma economia total, gente. Você acha que eu vou andar de carro no verão de bota? É que o Rufo fica bravo, mas ele tem que ficar bravo, não tô ligando, por quê? Porque o Rufo já não pode caminhar mais como caminhava. O carro, ele dentro do carro, mesmo com o ar condicionado, mesmo, ó. Eu vou ter que fechar o vidro, porque o ar condicionado tá ligado. Como é que eu vou andar com esse cachorro no carro, com os vidros fechados? Pá, dá um bagulho nele, não vai dar, é um cachorro velho, né? Então, eu dei que fazer umas caminhadinhas lá perto de casa com ele, lá por perto. Caminhadinha lá e quando eu saio de moto, pra mim, saio sozinho, mas ele fica bravo. Ele, pá, o cara quer que me prende, não deixa sair, me segura. Aí eu prendo ele lá no quintalzinho dele, lá no caninhozinho dele, lá e saio, pois abro por fora o caninho. Eu deixei ali um cabinho de aço, que eu puxo e abro a porta do caninho pra ele. Não, não, é complication. O negócio é complicado, ó. O cara melhor sair dessa areia aí, tá com a gatinha aí, porque ele mora, eu tô embola de volta aí no chão. Tô embora, pra casa, não achei o cartão, mas resolvi, eu tinha que resolver no centro da cidade. Tô vambora, Deus quiser. Tem um cidadão cane ali, pescando ali, ó. É tarrafa, vamos ver se é tarrafa, aqui tá com ela na mão. Parece que é uma tarrafa, é, tá boa, tá boa, hein, pessoal. Essa aguinha suja aí, maré baixa assim, ó, já tá, ó lá, ó, tá colhendo a tarrafa, ó. Ah, mas papaterrinha, peixinho, vem. Esses peixinhos aí pegam, outros peixinhos aí, diferentes, pegam. Pode pegar uma cor viena, tá, depende, uma citanhota, outros peixinhos mais, né. Era pra ter pampinho já, né, pampo, né. Na praia, ele vem pra praia no verão, os pampo lá. Mas não sei. Talvez tem centro pra ele ainda, mais janeiro, né. Mas aí eu não envio, essa praia aqui, ó gente, ó, essa praia aqui do Giro, ó. Em 1960, quem era naquela época que andou aqui? O siri era que nem pedra, que nem pedra. Os carros tudo esmagavam o siri, porque era muito siri, não dava pra desviar. É um do lado do outro, é, cada dez, vinte times tinha um siri. Pra ti pisar, tem que tá fazendo isso com o pau, tem que te despertar e ele te morde ali, né. Com aquelas garras dele ali, né. As pinças, aquelas ali. E a terrafia, o pai ficava muito brabo. Que vinha uma sirizada na terrafia e agora pra tirar o peixe ali no meio daquele siri ali. Pá! Daí eles esmagavam com o calcanhar aquele siri, né. Pá! Quanta gente quer um siri pra comer, né. Porque pobreza naquela época era má, gente, não é que nem agora não. Fatura de carne, supermercado, aqueles botecos, armazém que tinha. Não te falava supermercado, ó. Não existia. Então aqui no Brasil, anos 50, 60, mas, credo, pelo menos na minha região aqui, Santa Catarina, né. Então, a mãe falava, é, vai chegar um dia que ele vai tarrafiar pra pegar um siri e não vai achar, não vai encontrar. Creem! Creiam! Creiam! Tá acontecendo, olha aí, ó. Nessa época tu já achava siri na praia. Janeiro, e fevereiro, e março. Tá tomando banho. Eu duvido que é que entrava na água e não se é mordido pelo siri ou... Ou espetado ali pelas espinhas que ele tem no casco dele ali. É, gente, não tem mais. Terminou! Né? Tantas fome podiam estar matado agora, né. Hoje, o siri naquela era, porque tanto que tu, era, era, vendia por dúzia, era centavos a dúzia. Me lembro, o cara encheu o carrinho e vendia lá nos bairros, lá, né. O siri vizinho ainda sentava dúzia, o pessoal, duas, três dúzias. Fazia o desfiado, pra comer o siri desfiado. Fazia o ensopado com o arroz, as metadezinhas. Era assim, gente, velho. Hoje, hoje, eles estão vendendo, quando tu acha no mercado lá, seria aquilo, aquilo, porque eles pegam, não sei aonde, aquilo e é uma grana, e um quilo dá o quê? Cinco, dá seis, seria, ou sete, não sei. Pronto. E aquilo é puro osso, pura casca, tu não vê nada. Entendeu, pessoal? Então tem que sair, né. A gente só tem que agradecer quando tem, né. Mas aí, quando tem de fartura, nós, humanos, nunca estamos satisfeitos, né. Opa, aqui começou a areia. Nós aqui, nós nunca, nós estamos satisfeitos com a chuva, com o sol. Temos que queremos o outro, quando vem aquele que tu pede, tu quer outro. Ah, tá demais. Não, não tá demais não, gente. Pá, gente. Gente, ó. Credo, será que eu saio? Agora eu saio. Agora eu estou no mais firme. Essa moto, depois que eu botei esse pneu, gente, Pá, melhorou 200% na areia. Agora eu não fico. Porque eu empurrei essa moto. Meu Deus do céu. Ui, quando eu ia para a praia. Faltou o ar, tá, louco. Agora não, eu subo o morro com mais facilidade, porque ela é muito boa para subir morro, essas motos, né. Gente, essas motos aqui é para subir morro. Para descer não, por causa dos freios, que não segurando a caixa, né. Para subir, mas, olha, é difícil ter uma moto assim. Muito boa para subir morro. Só que é uma moto duro para viajar, fazer a viajada mais longa, né. Eu quero ir lá para o lado do, agora esse verão, esse verão eu quero ir, com um drone, né. Já podia ir agora, o tempo está bom, né. Mas olha aí, cadê o drone. Eu quero chamar ela para o lado do Imaruí, para lá, pessoal. Fazer os vídeos, legal. Mas vou ter que ir bem carro, ó. Porque essa moto eu não vou aumentar, né. Tá louco, ó. Ela arrebenta aqui tua coluna, ela bate muito, é muito dura. Se bambam, bambam que se bambam. Não sei se eu estou falando sozinho, se ainda tem bateria. Ah, depois eu vou ficar sabendo. Isso aqui, pessoal, o Sesc aqui, a Luga, essas coisas, ó. Já tem família de férias, né. O pessoal tirou férias aqui, ó. E ali outro é apartamento de aluguel. Outros já são proprietários também, né. E para ali, para trás, são mansões. São mansões. Não dá para ver, né. Dá uma passadinha aqui no meio das mansões para mostrar. Caí de moto, gente. Oh, cacete. Viu, areia? O túnel caiu de moto, gente. Vou ver se não estraga. A moto nem apagou. Vou ver se não estragou nada na moto, gente. Minha sorte que não vinha ninguém atrás de mim. Viu, areia aqui com essa moto, gente? O túnel é galo para cair, gente. Deixa eu botar o reloginho aqui, ó. Tá, agora eu vou ligar a moto. Ah, é bom para despertar um pouco, né, gente? Tony, eu tenho que cair um pouquinho para te despertar, rapaz. Pega a moto. Tony caiu, viu, gente. O túnel é galo para a moto, gente, né? Derrapou na areia ali, ó. A areia soltou em cima do asfalto. Oh, céus. Tá, gente? O túnel já caiu de moto. O túnel é delos túnel. Ainda bem que eu estava devagar, né? Não dei com o joelho no chão. Eu estou de bermuda. Ainda mais que se levou para o joelho ali naquele asfalto embaixo da areia. E lanhava tudo a gente. Tá vendo, pessoal? Isso é o perigo da moto, né? Até eu tenho um grande amigo. Ele teve lá em casa semana, um amigão. Meu amigo gentil. Pô, o garoto dele, o garoto inteligente, engenheiro. Por de novo. Comprou uma moto, uma... Parece uma Hallen. Uma BMW, ele falou. Uma BMW. Fui dar umas voltas, não sei aonde, né? Ainda bem que eu estava sozinho. Eu acho que não estava com a namorada, né? Um carro que se atravessou na frente do guri. O guri na preferencial, né? De guri até o gurizão, né? Trabalhar, engenheiro, guri trabalhador. Guri onesto, guri gente boa, né? Família boa. O guri deu de frente. Num carro. Ainda bem que não havia ninguém do lado do motorista. O guri voou por cima. Queiro lá adiante para dar uma ponte, lá. Um negócio assim. Eu não me lembro o que é que ele falou. Ah, não. Mas que ele pira o mar. Goça. Ah, não. O que é que eu vou falar? Pessoal, eu vou retornar de novo por aqui, ó. Para não fazer toda essa volta, porque é muito longe lá adiante, lá. E daí o guri... O guri levou na concessionária, que é lá em Florianópolis, lá, né? O pessoal olha a moto, aí ele levou, o pai dele, meu amigo, né? Botou na caminhonete e levou. Adivinha? Perda total. Perda total. Ah, tá louco, né? A sorte que o guri... Ele só quebrou um braço, o guri. Capacete, tal. Protegeu essas coisas, né? Mas caiu voando lá por cima do carro. Tá pensou, gente? Com a moto daquela grande, como é que tu vai dominar depois? Mas Deus o livre! Eu vou arriscar. Vou pegar aquela estradinha que eu caí de novo, ó. Eu caí ali adiante. Ô céu, Tony, mas tu tá com a boca aberta, coroa. Não é, gente, é perigoso mesmo. É o pneu da frente, pessoal. O pneu da frente, ele... É liso, eu tô achando que vou botar um borrachudo também na frente. Esse de trilha também. E daí o que até chega na areia.